M.M.M.M.M. Falando de amor Porque está brincando com o meu coração Eu não lembro vivido de ilusão Quando esse tempo só me vem sofrer Você não sabe como eu estou Te dou amor, mas não é sempre amor Que agora eu és preso de você Me fala a verdade Não deixa de mentira Se não me quer mais, eu saio agora da sua vida E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama Não sabe que é na cama E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama Não sabe que é na cama Porque você me engana Envia em mim Envia em mim Malando de amor Porque está brincando com o coração Não consigo me sentir o sal Quando esse tempo só me vem sofrer E é, é, você não sabe como eu estou Te dou amor, mas não é sempre amor Que agora eu és preso de você Me fala a verdade Não deixa de mentira Se não me quer mais, eu saio agora da sua vida E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama Não sabe que é na cama E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama Não sabe que é na cama Porque você me engana E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama E diga-se ainda que eu não sabe que é na cama E diga-se ainda que eu não sei Como euилось tempo Música Música Sucesso em mim Chama meu filho Trava DJ no cara Tudo ouvi Respeita esse piseiro que chegou e explodiu É um novo momento que tinha o Brasil Não tem que não gostar, mas já começou a dançar Uma nova sensação Chegou para ficar enquanto o disco tá então Começo de novo, o dinheiro que já colocou o piseiro Saiu lá, tá saindo e tá saindo também Vamos deixar de besteira, não demorem bem Pise, piseirão, pise, piseirão Como tá fazendo, é a nova sensação Pise, piseirão, pise, piseirão Respeita esse piseiro que invade o povão Paredão DJ Deni Sou menino, menino aí Vai mais aí Vai, vai, já Vai, vai, já Vai, parceiro Denilson, sou só, meu filho Vai, Anjo F-250, CNVD Vai, parceira Silva, motor Vai, Anjo Vai Olha as reis de piseiro que chegou e explodiu É a onda do mundo que tinha o Brasil Não tem quem não gostava, já começou a dançar A nova sensação Chegou para ficar enquanto liga o paredão Vou descer de manteiro Que já colocou o piseiro Saia lá, dança ele E dança eu também Não deixa de besteira, não demore, vem Pise, piseirão, pise, piseirão Todo mundo tá vazio, é a nova sensação Pise, piseirão, pise, piseirão Respeita esse piseiro que invadiu o povão Piso Piserão, Piso Piserão, todo mundo tá vazendo Piso Piserão, Piso Piserão, despeitam esse piseiro Toca甲il, cham לפ Sid piseução, Piso Piserão, todo mundo tá vazendo Tem a lá magazimento são, Piso Piserão, Piso Piserão, respeitam esse piseiro Que invade o povão, Piso Piserão, Piso Piserão, todo mundo tá vazendo Olha que piso piser não, que piso piser não Me espera se piser em cima de um pomão Olha o pegado em mim Joga na pegada do bebida aqui É diferente Chama Chama na pegada do bebida Viva a noite em paz 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 Essa novinha é danada, tá me deixando louco Quando ela mexe empinando o rabetão Ela é sensual, não tem outro igual Quando ela chega vai chamando atenção Essa novinha é danada, tá me deixando louco Quando ela mexe empinando o rabetão Ela é sensual, não tem outro igual Quando ela chega vai chamando atenção Na frente do paredão vai descendo assim pro pai Ela tá me deixando louco e eu tô querendo mais Na frente do paredão vai descendo assim pro pai Ela tá me deixando louco e eu tô querendo mais Essa novinha é danada, tá me deixando louco Quando ela mexe empinando o rabetão Ela é sensual, não tem outro igual Quando ela chega vai chamando atenção Essa novinha é danada, tá me deixando louco Quando ela mexe empinando o rabetão Ela é sensual, não tem outro igual Quando ela chega vai chamando atenção Na frente do paredão vai descendo assim pro pai Ela tá me deixando louco e eu tô querendo mais Ela tá me deixando louco e eu tô querendo mais Chama do piseu Chama do piseu Olha o piseu Marcelo Matos Chama do piseu Olha o piseu Do piseu Eu convidei esse menino pra dançar no meu piseu Ele aprendeu que já tá passando um facinho Pra onde tem piseu E o menino faz assim Eu convidei esse menino pra dançar no meu piseu Convidei esse menino pra dançar no meu piseu Ele aprendeu que já tá passando um facinho Aonde tem piseiro, o menino fala assim Se eu tivesse aí, eu ia fazer uma bagaceira com você Chama do piseiro, hein? Ó, do piseiro, do menino Chama do piseiro, hein? Pisa, meu filho Chama do piseiro, hein? Vai lá pegar do menino aqui Chama do piseiro, hein? Chama do piseiro, hein? Pisa, pisa, pisa Chama do piseiro, hein? 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 Ó, do piseiro, hein? Chama do piseiro, hein? Eu convidei esse vinho Vou pra dançar o meu piseiro, convidei Vou pra dançar o meu piseiro Vê lá prendeu que já tá fazendo facinho Pra onde tem viseiro, o menino fala assim Eu convidei esse vinho pra dançar o meu piseiro Convidei esse vinho pra dançar o meu piseiro Vê lá prendeu que já tá fazendo facinho Pra onde tem viseiro, o menino fala assim Eita, que se eu tivesse aí, já foi tivesse aí Alô Larissa, a Geovana, tamo junto Estou lendo pra lhe dar Bora Rafinha, olha o que você tem que ir pra mim Chama-me Do pisão Bora mais uma, vai Bora pra ser DJ Lucas Carvalho, tudo ao vivo aí, ó Paredão F-250, sem limite Paredão DJ Dendi Vai na pegada do MMI Chama! Alô Denilson Zan, meu filho Chama-me E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, a minha lá só quer botar Vai na pegada do BAMÁ, ela não é nao, tem patate só Um abração, bebê! Um abraço, 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 bebê! Olha que quando o seu olhar dos outros me molhar Eu tentei lutar pra não me apaixonar Me apaixonar, verde em minha cabeça Olha que pinça, já me umbra de atiçar Mas queria mesmo, ela me entregava Me entregava, bebê Quero ter seu amor, quando eu vi foi louco Fiquei no ódio, eu disse em seu ódio Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Olha que quando o seu olhar dos outros me molhar Eu tentei lutar pra não me apaixonar Me apaixonar, verde em minha cabeça Amor Olha que pinça, já me umbra de atiçar Mas queria mesmo, ela me entregar Eu tentei lutar pra não me apaixonar Eu tentei lutar pra não me apaixonar Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Lá, meu coração se apaixonou Por água em que só me usou E eu pensado que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na taquicada do teu remolado Que amorzinho safado Me deu chá de cama bem dado Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto eu tomo, toma, vá pro barco Vai na regala do menino aí Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Volta na minha casa eu vou te dar o chá de cama Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto eu tomo, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto eu tomo, toma, vá pro barco Toma, rebola, toma, 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 toma e me cadê Uai É mais o agado, paredão, paredão F-250, sem limites J-M Produção Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na taquicada no teu remolado Que amorzinho safado Me deu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Brota na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Se ligado, eu tô Toma, toma, vá pro barco Toma, escolagem, toma, toma, toma Dentro do meu barco Tchim, lugar, lugar, vando no rio Olha a regala do MMA aí Chama o barco Eita, sentimento Vamos falar de amor, viu? Ô, quem te vê Quem te vê na live Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você beita Não vai me esquecer, não aceita Não vai me esquecer, não aceita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo, história dançando E dorme chorando E tá me chorando E a história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando 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 Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na gachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E a história sorrindo, a história bebida A história dançando E tá me chorando E a história sorrindo, a história bebida A história dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda quero me ligar Porque a gente vê Olha se tu não quer, com nós não tem misera Eu vou me apontar de reserva, mulher Você não tem ideia Qual é a sentadinha dela, baby Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc 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 dela Bom pra chão, bebê Chá na pega do MM aí, meu filho DJ Lucas Que é o Rua do Rui Olha se tu não quer, com nós não tem misera Eu vou me apontar de reserva, mulher Você não tem ideia Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Com você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela, baby Com você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho É bloc, bloc dela Meu soldadinho É bloc, bloc dela É bloc, bloc dela Nos soldadinho Nos soldadinho Reserva É bloc, bloc dela Nos soldadinho Reserva Chama Pela toca Nataleta Ô, Precian Vai Bora mais sucesso Ô, Precian Bora DJ Lucas Lavando o meu vivo, bebê Vai, vai Ela me falou que carreira e bebida Que é barra, capica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô com uma balinha Que hoje tem os esse aqui tá cheio de sapina Ela me falou que carreira e bebida Que é barra, capica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô com uma balinha Que hoje tem os esse aqui tá cheio de sapina É assim, ó Viva esse pali, vive esse pali Vinha na vinhada, descendo em cima do camarote Viva esse pali, vive esse pali Vinha na vinhada, descendo em cima Viva esse pali, vive esse pali Vinha na vinhada, descendo em cima do camarote Viva esse pali, vive esse pali Vinha na vinhada, descendo na frente do camarote Ô, Precian, bebê Olha, pega, vem me embaí Chama Ela me falou que carreira e bebida Que é barra, capica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô com uma balinha Que hoje tem os esse aqui tá cheio de sapina Ela me falou que carreira e bebida Que é barra, capica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô com uma balinha Que hoje tem os esse aqui tá cheio de sapina Viva esse pade, viva esse pade E a novinha tá descendo em cima do camarote Viva esse pade, viva esse pade E a novinha tá descendo na frente do camarote Viva esse pade, viva esse pade E a novinha tá descendo em cima do camarote Viva esse pade, viva esse pade E a novinha tá descendo na frente do camarote Vai, chama O nome dele é Mateuzinho na guitarra Eu fiz swing, eu já quero tudo ao vivo, hein Alô, DJ DJ Lucas, gravando tudo ao vivo Vai, chama Olha a pegada do MMA aí Chama E quanto mais eu peço Vai, essa sombração me aparece, aparece Vou falar pela última vez Pisca, é sim A minha ex tá me ligado Querendo voltar atrás A Deus defenderá A minha ex encosta fácil Sinalzinho do pé A minha ex tá me ligado Querendo voltar atrás A Deus defenderá A minha ex encosta fácil Sinalzinho do pé A Deus defenderá A Deus defenderá E quanto mais eu peço Vai, essa sombração me aparece, aparece Vou falar pela última vez Pisca, é sim A minha ex tá me ligado Querendo voltar atrás A Deus defenderá A minha ex encosta fácil A minha ex encosta fácil Sinalzinho do pé A Deus defenderá A Deus defenderá A minha ex tá me ligado É Adventures Eu sou o médico Nem sei De ter que ver De ter que ver O fuel É uma exencedita É um arma Não me ligou É um irmão Não me ligou Eu chewing De ter que ver É um handful Olha que namora comigo, vontade de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar conta certinha, mas eu gosto Olha que namora comigo, vontade de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar conta certinha, mas eu gosto das erradas Olha o suíquio do vilinho Pra dar conta certinha, mas eu gosto das erradas Pega aí, vai Pra parceiro Denilson, só meu filho Chama Olha que namora comigo, vontade de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar conta certinha, mas eu gosto das erradas Olha que namora comigo, vontade de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada 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 Legenda por Sônia Ruberti